Eu vou acabar com a lua, eu não vou acabar com a lua A gente vai ficar com o cheque, pra mim vou frente ao meu paparar Eu vou dar em oito horas, e se eu prometi, eu não vou demorar Eu morrei, a lua chegou pela hora Eu sei que o pai está o outro, pela hora Eu vou acabar com a lua, pela hora Eu vou acabar com a lua, pela hora Eu tenho medo de voltar Eu saí pra contar, pegado o talento, faz isso almoçar Dá um só de radiar, eu passei pra tomar, arrumar pra refeitar Acabou o dinheiro, mas que a Maria deixou perdurar Lembrei, não me justifiquei E se eu vou acabar com a lua, não me parei pra tocar Eu vou acabar com a lua, eu não vou parar Eu saí oito horas, e se eu dou bem, eu não vou demorar Eu morrei, a lua chegou pela hora Eu sei que faz a lua, eu sei que faz a lua, eu não vou demorar Vai! Parabéns pra você, nessa data interdita Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data interdita Muitas felicidades, muitos anos de vida Sinto eu te dê muita saúde e paz E os anjos te dão amém, parabéns pra você Parabéns pra você, pelo seu adversário Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno feliz Muitas felicidades, muitos anos de vida 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 Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Obrigado.